É meu camarada, eu tô falando que tem rima que é boa, mas a plateia vai à loucura e isso deixa a rima ainda melhor. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pelos likes, mano, que vocês vêm deixando sempre crescendo aí, ó. De um milhão que eu ia agradecer já tá passando aí, o negócio tá ficando louco e sem vocês isso daqui não aconteceria, mano. De verdade, então eu sou muito grato e o bagulho vai acontecendo e a gente vai trazendo mais vídeos de qualidade e conteúdo pra vocês. Não se esqueçam, tá tendo seletiva nacional pela Twitch da família de rua. Então você que gosta do lado de MCs nacional, cola na Twitch TV lá da família de rua, se inscreve, acompanha lá porque vai ter várias seletivas e você pode assistir com a gente, beleza? Inclusive vai ter um MC aí que apresenta o canal que vai rimar. Era segredo, não sei se eu podia contar. Mas tamo junto aí, é nóis rapaziada, até o próximo. É nóis rapaziada, cê tá triste, cê já tá livre e vai embora. Meu grato, não adianta dar cara a fé, eu vou exorcitar o tal do demônio da aldeia. Mas eu vou desculpar na latarinha, eu vou desculpar no maricão, eu vou desculpar na latarinha. E quando eu vou manchando, que eu viva te amassar, depois do neu, depois do fãs, agora é certo, tipo lá. Essa que é a parada, tem um gol, rim e grita, riminha decorada. Só que meu mano, eu faço o gol, gira o pescoço do demônio que eu vou vomitar fora. Lá para o ato inteiro, enquanto eu vá manchando, enquanto eu abuteio. E não, a frente da espada, meu irmão, cê tá achando que abraço que ele é o NG. Olha, eu vou botar meu irmão, cê, cadê o óbvio, mas tamo, meu mano, eu vou soar em fogo assim, onde é o NG. Cala a boca, você tá ligado com a mano que o seu ventre ou se não cabe, você tem essa voz e me manda. Eu vou botar meu irmão, eu vou botar meu irmão, eu vou botar meu irmão. Cê passa a nave, brilho, danilo, eu acho que eu te ensino. Pode ser, mano. Então você, cala a boca, mano, eu sou underground. Eu tenho que desplanteir no primeiro, agora eu desculpe o meu mano, no segundo. Não está na regia, meu mano, pulito, que agora eu vou ter que até te amassar. Eu tô protegido, eu faço impromiso, vai estar no orro, tá na casa da guia, senão eu vou te pegar. A CIDADE NO BRASIL 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 R delighted A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O CIDADE NO BRASIL Afobovi Canadian A OHK O NOND PARTE NO BRASIL AB goodness A CIDADE NO BRASIL A BOLS Sabe o que é dião pra fazer assim? É fenomenal! Não puxa o type list, que eu não sei, não faz igual! Não fosse igual, realmente, mas ele eu tenho dó É porque eu não nasci pra fazer igual, parceiro Eu faço o melhor, por isso não vou dar o que importa Entende o seu animal, que em cima desse instrumental Eu não vim pra ser copa, eu vim pra ser a original É, todo mundo veio pra ser a original Eu não me desoriginalizo Só sei que maquia é boa, pois quando eu vi mostrei que eu só preciso É, é da hora, cê fala que eu travei Rima que é rara, porque rima não, eu sou um maca 47, o primeiro eu travo, depois descarrego na tua cara Só que até agora você não deu nada Eu tô esperando a sua palavrinha aqui Só que na verdade, parceiro, não deixo pra depois Cê não tá mandando um ataque, eu tô mandando um ataque E a resposta eu tô rimando pelos dois Por isso cê não me importa, vim Cê entende que esse é o bate Você falou que a coisa tá doce, então eu entendi por que é detonar Ralph É, não é detonar Ralph Mas a rima que é foda que você questiona É, não nasce, mas não para assim, detona Ralph Eu sou a própria barreira que o Ralph não detona Ooooooh! 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 Se vaiar eu vou chamar pra rimar aqui Sem ser na feia, sem ser na feia Com os moleque pra jurar aqui, velho Não é pra ficar de tiração com a cara de ninguém, não, parça Os moleque sabia da responsa deles Sabem do bagulho E ninguém ia tá aqui brincando, não, velho Então, por favor, gente Não tem quase ninguém nessa porra, mano É Se você discordar, fica quieto, porra Pô, vai ficar de volvorinho Chora na internet, caralho Ooooooh! Ooooooh! Entra aí no seu celular aí e discute lá Ooooooh! Vem com nós aqui no Caracoroa, vem Vamo aí, vamo aí, quem começa? Coroa Deu cara Crau que começa Crau que começa, é isso mesmo, Crau que começa É dois, 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 dois Mostra, vamo na rima, rima ganha de rima Eu gosto é disso, atitude, adrenalina Você que tá em casa, é chuva de pogue, mão pra cima Humildade e disciplina Vamo que nós avançamos Solta o beat do França Eu quero ver, eu quero ver E o que vai correr? Jogue Tem que respeitar a história, certo? Aí, ó, ó, isso aconteceu, ainda bem Aí cê vai entender tudo que o calc no coração ele tem Porque eu cheguei até aqui Tem, porque eu fiz isso, abaixei a cabeça pra ninguém Então pode vir o burro que eu vou pintar Porque a minha história ninguém aqui vai apagar Tá ligado? Então, meu mano, aqui você é um bosta Rima na hora, ataque e resposta Ataque e resposta, mas cê mandou duas a mais Isso é só uma prova que cê não é MC capaz Agora ele fala isso só porque você esvaiou Mas aí, Truda, você é um Deus, você nunca errou? Eu já errei, mas não errei agora Então cê tá ligado, é por isso que cê decora Eu errei, você errou, todo mundo vai errar Mas se eu não sou Deus, então por que que eu vou julgar? Você não vai julgar, você tá sendo julgado Por isso que você tá aí, todo revoltado Cê falou que eu não abaixo a cabeça, então pode pá Eu abaixo pra ouvir porque alguém tem algo a ensinar Problema seu, eu não abaixo, ninguém vai pisar em mim Tá ligado? Assim que eu vim, assim que eu vou até o fim Tá ligado? Não, mano, então, só pluma Se você abaixa a cabeça uma vez, ele se acostuma Eu não abaixo a cabeça para os outros Mas relaxa, Truda, que eu vim aqui fazer o oposto Abaixar a cabeça pros outros eu não deixo Mas quem levanta muita ela, toma um pancão no queijo Então demorou aqui, eu quero ver Olha que engraçado, todos ficam gritando pra você Só que eu falo o que me dá na telha Você é igual eles, não abaixa a cabeça Hoje abaixo a orelha Mas a batalha não é com eles, a batalha é comigo Cê tá correndo pra eles porque tá em perigo Aprende, meus lutas, cê não é diferente que eu já vi Não ataca a plateia, responde o MC Eu ataco quem me ataca, fodas Falou de manteiga ou de margarina ou de faca de pão Mas hoje você pode crer, mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô falando Falou de inverno, cê toma trike É porque hoje eu tô no frio e eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tô com ele, irmão Porque na rima você não tem concentração Falam de samurai, mas na verdade cê não fingia Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nua e boa Mas na verdade, mano, você não é predileto Eu não tô nas ruas, eu sempre tô nos tetos CD é mais barato que margarina, mas é eficaz Tipo feijó, mais de 3 mil cópia, tá bom o que é mais? Cadê? Não sei, enquanto nós é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor, abaixa a cabeça na briga Cê é ninja, e agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos homens redorbrilha, cê tá se opuscando Você é ninja ou samurai, mano, tá se escondendo Eu tô na guerra, pronto, te esperando Shurikens, vaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não acontece, me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, eu adivinho armado com dentes tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é um segredo Pode enquanto esses menotons se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Ação e reação Cê não entende, cara e acima Rima até exaustão Tem uns moleque humilde em vitória Lamento te dizer, Eduardo, tu é exceção Aê, tu é uma pessoa que não proceder É fácil falar do meu ego e não enxerga o ego em você Enxerga o ego em mim e falo o que eu tenho E é por isso que é missis fracos eu não desenho E você fala tudo bem Mas quando entrar na roda ele fala Ego aqui só você tem Não, eu também eu tenho esse desempenho Tá ligado que arrogância é algo que eu tenho Só que você não entende, tá ligado eu desenho É o filho da beia sempre mostrando meu desempenho Mas, muito fácil fazer um corre torto e apontar sempre o dos outros Fala mano, você se acha, isso é horrível Quando chega ele fala, ninguém é do meu nível Você não tá na faixa de atrito, não é que o corre é torto Ele faz um oito, corre é infinito Aê, mano, isso é bonito Sentindo até é o jeito que eu agito Então escreve como quer, não desespero Porque na matemática que eu saiba infinito é só o zero Aê, mano, você passa mal dele, cê bota fé Essa é mó criança Porque comigo de vez em cê nem tem esperança Aê, mano, é a destreza Eu não tenho esperança Passei a ter mais certeza Hoje é diferente, mas que sorte Cê lembra que a única certeza da sua vida hoje é a morte, ou não? Aê, mano, você não é uma delas Por isso eu falo, mano, que cê não é da favela Aê, você não entende, nós tá no conjunto Eu vou morrer, vou pro inferno e vou levar sua alma junto Aê, mano, eu sou o tipo do cara que me leva pro te rodeio Mas sabe que isso é só o momento Se eu tivesse alma até valia, mano, já não tenho há muito tempo Você é um cara ignorante Eu não vendi a minha alma em nenhum instante Por isso que você se tornou arrogante Aê, mano, vendeu a alma por um colar de brilhante Vai ser uma megaboste, olha que pena Mas pra você ganhar de mim mais difícil do que na megacena O que você não tem noção Se rapaz vai acabar MC, filho, rima com coração Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver E eu falo pra cun, daqui a pouco ou atrás ali ele vai pôr Mike no cun... Olha como que esse cara aqui não tá somando! Quer puxar perder as chances de um prego, mexendo o Mike da sua prima! Fez eco! Fez eco, levantei o caneto! Cê esqueceu, foi por trás que ela é um traveco! Que disciplina! Pior é eu, amigo, que a cabine tem na sua mina! O cara é um traveco! Ele falou que a prima dele tem punhento! O cara tá pensando que essa caneta prima é o traveco! Como é que cê tá vendo? Nós sabemos demais! Aqui você é um japonês incompetente! Um pastel que na bola é diferente! Na moral, o pessoal acompanha! Patrocínio Smoke, eles gostam mais do que lazara! Aqui você é babaca, o meu pessoal dá dinheiro e tu compra da barraca! Também do meu parceiro, que aqui nunca que brinca! Aqui eu faço samba, mas eu rei igual o Simba! Que barraca, mano, no desejo! Cê queria pegar Sakura na barraca do beijo! Fez! Essa é a estrutura! Cê falou até que a Sakura era a sua cura! Ei! Pera um pouco aqui na levada do meme! Você é Sakura, você leva as cabeçadas! Então, de novo eu vou chegando! Você que encheu essa brina, você que tá saturado! Eu não peguei da cabeçada, mas eu vou te matando tio! Essa aqui é a levada! A sua prima tem um sutiã! Eu sou o Neji e ficou o Biakugã! Meu parceiro até babaca, com o Neji no Biakugã! Não viu o peito, eu só vi o Chakara! Ei! Ei! Eu vi o Chakara, e por isso não se compara! E pra comer ela, pode deixar a cara! Ei! Esse é o fim! Peguei ela na estação da Chakara Clavin! Ei! É bandidão mesmo! Só fala merda aí! Fala da minha prima! Nunca respeita a cegra! Entende meu parceiro! Aqui tu nunca pega! Tá vendo meu parceiro na minha frente tua regra! Você que é bandido, meu mano, e não é um MC! Chegou em mim e falou, ó! Passa sashimi! Foda, se é só isso! O rap pra você não é compromisso! É sashimi é o meu chegado! Isso daqui é peixe cru! Nessa batalha você foi crucificado! Então tu é bandido, mano, meu chegado! Claro que combina com derrota! Ei! Eu tenho muita atitude! Com esse cabelinho é o M! Nem depois do fatitude! E disso tá demitido! É lixo! Cê vai rimando com sangue nos dois! O violado tá lá embaixo! Vai dançando em golpe boy! Ó! Você não tem talento! Só tá em mania! Só tá em mania! Sem jogar rima com duvendo! Então tem mais duas! Eu mato as duas! Não sei! Cê manda! Eu vou dar! Ele armava ovo! Primeira vez que eu volvo pra te espantar de novo! Ô burro! Cê não entendeu? O que que aconteceu? Não era saber de rima! Acabava em mim! Só tinha que você quis rima! Você se esqueceu! Você rimou mais uma vez! Agora a rima tem rima! Valeu, meu ventanho! Mas você tá ligado? Que cê não desenrola! Fala de b-boy! Elfie! Boiola! Ei! Você é tão ramela! Cadê aquela rima foda? Que eu não vi ela! Ei! Você tá ligado? Eu mando queima na hora! Porque ninguém é profunda! Falou do dedo do lula! Mas do seu dedo! Você perdeu na sua bunda! Ei! 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 Ele quer falar de Lula! MC de foda! Você é MC completo igual o Lula! Fazendo rock-louro! Tu! Sabe o que? Vou ter que pensar esse que é o debate! E essa mina que é mais ignorada! Do que a cena do chat! Ei! Ei! Que o que? Se não o que? Se não o que? Não! Sim! Se não o que? Mas do seu dedo! E esse é o tipo? Não! Não! Ei! Fez! Não! Ei! Se e Eu vou, você vai perder, sabe? Uma coisa, mano, que eu vou explicar pro cê Cê entrou em contradição de novo, puta que pariu Quem citou o Johnny aqui foi o parceiro do seu trio Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Deixa eu virar um pouquinho aqui porque tá errado aqui, ó Eu quero agradecer a vocês pelo 1 milhão que a gente alcançou Muito obrigado, agora eu não vou cansar mais de agradecer Porque faz tempo que eu tô pra agradecer Aqueles vídeos que nós estávamos gravando é igual o Faustão quando vai viajar, mano E a gente tava colocando um reprise aqui Porque é fim de ano, esse Covid aí aconteceu um monte de coisa Então agora nós voltamos de verdade, contei o segredo pra vocês Vamos falar de rima? Vamos falar de quando a rima é boa Mas quando a reação foi ainda melhor do que a rima? Isso daí é Rimas Elaboradas, isso daqui é canal com vídeo todo dia Conteúdo de qualidade e agora nós voltamos e não tem pra ninguém 2021 é nosso, de 1 milhão vai pra 2 e poucas ideias Tá rolando o duelo de MCs nacional, hein Cola lá no canal do Família de Rua pra você dar uma força Se inscreve lá, entendeu? Porque é na Twitch TV da Família de Rua E vamos que vamos pra cima que é nós que voa, é nós que tá...